E aí galera, beleza? Aqui é o Auro com vocês, então espero que bem. E hoje galera, estou trazendo para vocês mais um vídeo de Star Wars Jedi Survivor. Da última vez eu falei, no final do outro vídeo eu falei Jedi, falei em ordem, mas é isso, acontece. Galera, bom, eu mexi em algumas coisas desde o último vídeo. Eu aumentei o gráfico, não sei se dá para perceber. Deixei, eu vou mostrar aqui para vocês. Gráfico, eu deixei no Epico e deixei 4K. E liguei o DLSS3 para fazer um teste, né? Eu desliguei o HDR porque eu cometi o erro de deixar ligado sem querer. E acabei ficando muito claro o vídeo no último, igual eu fiz com o DLSS3 lá no começo. Só que no DLSS3 eu percebi rápido que não. Brilho eu diminui também porque estava muito alto. Desliguei desfoque em movimento, granulação e aberração cromática que eu não gosto. Acho que fica muito feio. E é isso. Outra coisa que eu fiz é mexer na minha configuração no OBS. Então sempre que eu falar, o jogo vai ficar um pouco mais baixo. Isso vai ficar melhor para vocês me escutarem melhor porque eu estava vendo que nos vídeos estava ficando muito alto. Eu devia ter feito o The Jedi, mas acabei esquecendo. Então é isso, vamos embora. Agora nesse vídeo, nesse jogo, que provavelmente agora é uma série, né? Vamos ver como é que vai ficar, se eu vou gostar do jogo. O que é isso? O que é isso? Então vou ter que abaixar mais o gráfico. Vai ser útil. Aumentou a quantidade de cura. Maravilha. Oh. É isso. Acho que vou descansar antes de prosseguir. Eu perdi uma vidinha ali. Então vamos ver. É por cima mesmo? Eu ainda não... Ainda não me familiarizei com esse mapa. E ali em cima não tem mais nada, né? Isso vai ser muito problema, cara. Esses robôs, tem que aprender a lutar melhor contra eles. Bom, pra quem não sabe, quem não viu o primeiro vídeo, eu tô jogando a última dificuldade, então... Então, é um pouquinho mais chatinha. Mas, nada que a gente não acostume, não é mesmo? Beleza. Legal, legal. É só afastar, cara. Tem que usar mais... Tomei um dano que não era pra tomar, mas tudo bem. Tem que usar mais a força, cara. Fabe esquecendo. O caminho tá bloqueado. Vamos. Uma barreira de energia similar aos protetores de raios. Raios muito utilizadas nas guerras cônicas. São resistentes a quase todas as formas de matéria, tornando quase impossível rompê-las, sem destruir ou desativar sua fonte de energia. A gente vai fazer depois. A maneira que fica... A língua nossa ali, e a língua original Jedi, massa. Vamos entregar sua cabeça pra... Ah, eu tô sem força, mano. Por isso que não tá batendo, velho. Tô apertando X pra desviar. Quase quebrando agora dele. Eu tenho que aprender a dar parry, cara. Tá? Tá. Tá? Que... Tá? 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 Eu vou te fazer em pedacinho. Você vai vacilar em breve. P.D., eu preciso de ajuda. Isso é um inimigo normal, cara? O que é possível, velho? Não abriu, não? Bugou pra caralho, velho. Cara, eu acho que o bom seria voltar lá pra mim descansar, né, velho? Caraca, ele tá botinhado. Sense da força máxima aumentada. Hum, interessante. E isso aqui? Vai ficar no chão mesmo? Beleza. Isso aqui que eu acho massa, ó. Deixa eu ver. Nossa, isso é muito irado, velho. Ele tá em algum lugar aqui. Vamos achar ele. Fica pronto. Talvez tenha ficado muito escuro o meu brilho, velho. Bom, tem que ver depois. Tô te vendo. Mantenha a R1 em pressão de bola pra confundir um inimigo. Mantenha a R1 em pressão de bola pra confundir um inimigo. Tentamente fazê-lo com que ele ataque um aliado. Eu acho que não fui eu. Duvido que a Senna esperava que eu usasse assim. Beleza, deveria uma habilidade nova. Soldados pra todo lado. Confusão. Melhor ter cuidado, amigão. Não. Cara, esse aqui não vai dar bom, velho. Mas talvez eu possa ficar pendurado, né? O Jedi vai ser o primeiro alvo. Você já lutou contra o Jedi? Não. Você acha que dá conta? Eu sei como me cuidar. Você já tem um velho? Não. E você? Tá escuro. Nossa, você não... Fecheu! A força! Tô sem vida já, cara. Nossa, consegui ter venido a tempo, velho. Mais uns golpes. Não recua. Eu tinha você me afastado, né? Ai velho, sabia que eu devia ter voltado lá, mano. Beleza. Tô errando muitos parry, velho. Ô caralho. Beleza. Tá. Você é meu traidor. Nossa Ô caralho, achei que ele não chegava aqui Nossa Caralho, vai muito longe o golpe dele, cara Correr é um erro, isso não foi nada Como você, inimigo é ágil Anda tranquilo, desista Tá, eu fui melhor que na outra Que isso? Aquele negócio que eu peguei Fica Sempre, né Não preciso pegar de novo Eu quero que você me proteja Tranquilo Eu tenho que cair lá na cabeça Daquele Daquele que atira Aquele lá é muito chato, velho Só não seja o próximo Beleza Caralho, já? O que você está tentando? O que é isso? Ele não para não, velho Agora ele fugiu Nossa, velho Esse sistema de mira é muito ruim Muito ruim Esses carinhas que estão atirando de longe É foda, velho Como padrão, uma hora eu perder Começar o jogo morrendo É padrão, né Saco, velho Saco, velho Oh, meu Deus Tá, eu tenho que aumentar esse negócio de força minha, velho Tá muito fraco Beleza Tem esse cara aqui que eu ainda não sei lutar contra ele, mano Esse movimento aqui de desviar é muito bom, cara Porque Ó, você fica do lado dele, cara Você não vai me parar Você não vai te imitar Você não vai treufar Muito rápido Você nunca vai escapar Eu vou te pegar Mano, meu negócio não volta, cara Eu não vou errado Você vai morrer Bom, que bom Morrer com um bicho merda desse Cara Não volta, meu Minha força ali, velho Saco, usei demais nos robôzinhos Beleza O paciente leva a golpe Beleza O paciente leva a golpe Na sua cola Na sua cola Na sua cola Não vai te pegar Você é rápido Sou rápido Aonde você foi? Cara, filho da puta Eu fui pra trás Eu fui pra trás Ele usou um golpe desse Bem na hora, cara Eu não consegui Desviar Acho que esses golpes vermelhos Não sei se tem como defender Ou se é só esquiva perfeita Ou se é Esse negócio que eu tô fazendo Que eu tô dizendo só pra trás, cara É só apertar a bola Sem mostrar nenhum direcional Isso é muito bom Porque eu fico do lado do inimigo Tá ligado Eu quero matar sempre aquele cara ali Que ele é o mais chato Pra mim, velho Beleza Beleza Avança Não vai fugir de mim Acho que pegamos ele É difícil de acompanhar É mais poderoso do que eu pensava Ah, sério, cara Eu bati, mano Como que ele explodiu, velho Cara, já morreu umas 10 vezes nesse começo, velho A última dificuldade é muito osso, velho Tá, o bom é que a gente tá aprendendo, né, velho Na força Eu tô sem, eu tô sem força aqui Olha que filho da puta, velho Olha o golpe que ele usou Ah, apertei o botão errado, velho O negócio é quebrar a guarda o mais rápido possível, né, cara Então tem que se jogar mais agressivo, velho Querendo ou não Olha, ó Se eu quebrar a guarda, eu posso finalizar, velho Hum, vacilo, hein, velho Tá, vamos na minha tática aqui, cara Deu cair naquele grandão lá Me protege Que tal, velho Que tal, velho Ganheiro Não, velho Não, velho Não, velho Não, velho Não, velho Não me culpem, gente, velho Temos que vencer Acho que eu consigo pegar ele Tá muito dando, velho Não, velho Não consigo mais lutar droga strong troop beleza eu consigo peraí mano tem que apertar no time certo como é que é eu tô com medo ele me acertar no ar vai e ele vai beleza o problema é que ele robozinho ali vai ó beleza tranquilo nossa quando o negócio quando você passa derrota o inimigo enche o life isso é muito bom cara tem que tem que avançar com muita calma galera senão a gente se fode muito velho eu cansei desse lugar também vocal nossa maravilha eu gosto de meditar eu tava precisando sabre de luz a lâmina dupla lâmina simples aqui é um negócio de triângulo eu queria aquilo ali de pulo cara como é que eu faço para ir de pulo mantenha quadrado depois de um ataque básico para desferir um poder do golpe por cima como é que eu faço para aprender pressione ali um logo antes de contato devolver até dois por sete essa é massa nossa e como é que eu faço para comprar esse aqui velho tem que eu não tenho mais eu tenho que comprar esse então ataque aéreo pontos de habilidade dois ah de dois pontos entendi eu tenho quantos nenhum ponto beleza tranquilo vamos descansar beleza hora de ir a dificuldade não dá tempo da gente errar velho nossa será que vai ser uma final boss boss fight quer dizer umas caidinhas de frame aí pelo menos não caiu o frame menos pequeno então eu vou aqui isso é muito brabo velho vou botar isso aqui não viu tirar a câmera que eu esqueci é calma é bom te ver é uma carona falei cedo demais eu fico com a inquisidora cuida do canhoneiro deixa comigo nem valeu a pena tirar a câmera a gente quer acabar com ela a gente quer acabar com ela vai dar umas queda de frame velho talvez vou ter que eliminar o grafo ai a gente não 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 é bom é isso moça nossa vai ser o seu mano o que é isso cara é a a a a a Nossa, ela dá muito golpes juntos, velho. Nossa, você foi pra casa do caralho. Impressionante. Mas você está sofrendo, Kestis. Eu consigo sentir. Toda a culpa que sente pelos tolos que mandou direto pra morte. Torna você tão, tão previsível. Relaxa. Que isso? Oh, seus amigos perderam, Kestis? Cara, ela é muito forte. Cara, ela tirou quase toda a minha vida, velho. Eu morri. Nossa, vai ser complicadinho, mano. Por que que eu fiz isso aqui, mano? Vai pra cá. Como foi que invadiram? Uai! Peguei você! Uai, por que que eu não consigo descer, velho? Ah, por que é cutscene naquela parte ali, né, velho? A gente a luta com ela é aqui, né? É isso mesmo. Eu tenho que parar no time certo, velho. Isso que é o foda, tá ligado? Ai, consegui. Consegui também. Consegui de novo. Não, isso não é isso mesmo. Fica, dá tempo, velho. Que isso, velho? Que investida, cara. Eu devia ter desviado pro lado. É isso. Não, cara. Eu aperto pra loucar no cara. Não louca. Tá, beleza. Tem que aprender a defender mais, velho. O time certo. Consegui. Nossa, velho. Volta, seu rato. Hora de morrer, rato de braca. Chega! 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 Beleza. Beleza. Vamos bem, vamos bem. Como é que faz pra puxar? Nossa, a FPS foi por causa do cacete, né, velho? Mas você está sofrendo, Kestis. Eu consigo avessar. Você já falou isso, moça. Caralho, velho. Enquanto ela está nessa fase, é muito idiota, velho. Nossa, eu passei em cima do negócio nosso sem querer, velho. Caralho, velho. Que golpe é esse, moça? Ah, de novo essa porra, velho. Enquanto ela está assim, não posso ficar de longe. Se eu tentar bater, ela vai esquivar. Nossa, esse golpe dela aí. Ela está muito agressiva, velho. Olha o Lacto, ela já me tirou, velho. Ah, velho. Cara, velho, é muito difícil, mano. Essa última dificuldade é muito troll, velho. Dá muito dano nos bichos, velho. Ah, sério? Muito dano, velho. Ela dá, velho. Um golpe dela é metade da minha vida, velho. Ela tem um bagulho ali para recuperar. Beleza. Não dá para interromper o golpe, velho. Agora ela vai ter o golpe da parte chata dela. Sábio, andei sonhando com esse dia. Não me afasta. Para de correr, Kast. Aproveita. Isso não é bom de nada. Tenho algo para você. Caralho, velho. Caralho, velho. Hora de morrer, ratos de braça. Eu vou te falar. Meu Deus, velho. Vou usar isso aqui, velho. Vou pegar isso aqui. Ah, velho. Só recupero HP, velho. Vacilei. Olha o tanto que ela fica agressiva, velho. Ah, cara. Que ódio com essa porra desse negócio que ela ficou desviando, velho. Nossa, fui olhar para o canto da tela, velho. Eu andei sonhando com esse dia. Para que esse negócio, cara. Cara, eu consegui desviar, velho. Ela usa muito golpe vermelho, velho. Opa, salve duplo. Aí sim. Calpo agora pode usar a postura dupla empunhadura em combate. Postura dupla empunhadura. Que porra é essa aí? Tem que ser dupla empunhadura. A postura dupla empunhadura permite ataques rápidos e um aparo de força melhorável. Mas oferece menos vigor total. Então tem seus pontos fracos. Nossa. Cara, ela dá um golpe no chão e continua batendo, velho. Será que agora está liberado? Deixa eu fazer um bagulho aqui. Posturas. Ah, ainda não tem. Eu só libero quando faz parte da história. Beleza. Difícil, galera. Difícil. Vai demorar muito para zerar esse jogo desse jeito, velho. Se eu não pegar as manhas logo. O tempo de aparo é muito curto. Mas isso aí a gente deve acostumar em breve, velho. Eu joguei Sekiro. Eu consigo, então. Se eu conseguir quebrar a defesa dela, é bom que ela pare os golpes, ó. Beleza. Beleza. Segunda fase. Não previsível. O problema é essa parte aqui, velho. Que ela fica com essa pose dela aqui, ó. Que ela desvia tudo, velho. Sua morte vai me tornar uma lenda. Ó, isso pega. Ó, isso pega. Cadê meu negócio de... Cadê meu negócio de... Aqui. Ela continua batendo. O que mais você tem? Não tem isso, ó. Ah, ela conseguiu desprever. Ela tá quase indo pra última fase, velho. Ah, isso. Isso vai ser. Que isso, velho. Olha a distância que pegou essa porra, velho. Beleza. Consegui. Agora empunhadura dupla. Quero muito ver isso. Hum, legal. Dá pra jogar. Ah, tem que ser mais agressivo, velho. Consegui. Ótimo. Nossa, o salve dupla é muito melhor, velho. Se eu me curar, velho, só pra garantir, mano. Aceita o meu medo. Com a passura dupla e empunhadura equipada, mantém a triângulo para parar automaticamente a maioria dos ataques, incluindo projetos que requer força. Ah, legal. Nossa, maneiro demais, velho. É um carry perfeito. Você era uma cavaleira Jedi. Antes de trair sua ordem. Seu nome era... Massana Tide. Agora que eu vi que ela tem um pedaço de metal. Uma perna, provavelmente. Tá na hora de te libertar. Passa, irado demais, velho. Passa, irado demais, velho. Passa, irado demais, velho. Só sorte de call insurgente call catspress. Se lá o que. Ó o cara, tava... Tentando usar. Agora eu tenho a apanhadora dupla aqui. Com certeza vai ser minha principal. Velocidade muito alta, velho. Altere as suas pessoas. Sabe luz, beleza. Ó, esse cancela... O combo, ó. Os outros não cancelam aqui, ó. Ó, não consigo cancelar, ó. Só depois do golpe, ó. Esse eu já consigo, ó. Ó, em qualquer momento. Isso é muito bom, cara. Vai ser isso mesmo. Vai ser essa a minha postura. Onde eu tenho que ir? É, tô aqui mesmo? Não, quase não tomei dano pra ela nessa segunda... Nessa última luta ali, velho. Fiquei com dois de vida ainda. Tá. Será? Então agora, em tese, eu poderia upar a minha lâmina dupla. É isso. Mantenha o quadrado pra fazer ataques rápidos contra um inimigo. É isso. Hum, caralho. Eu peguei errado, velho. Era empunhadura dupla, velho. Tudo bem. É isso. Bom, deixa eu ver quanto tempo já temos. 43 minutos. Bom, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu ainda tenho que editar esse vídeo pra postar amanhã. E eu acho que 43 minutos é um bom tempo pra esse jogo. Mas vamos ver como é que vai ficar no próximo, beleza? Espero que o que eu mudei aqui no jogo ficou muito bom. E é isso. Tamo junto. Espero que tenham gostado. E... Valeu. Falou. Falou.